E aí galera, então vamos lá para o unboxing, né? Lembrando aí pra vocês verem aí Comprinha aí, você vai receber o código de rastreio Pra você ficar acompanhando aí Vou mostrar pra vocês aí, vocês podem ver ao lado aí Quantos dias demorou, tá? Vamos fazer aqui, ó, esse unboxing aqui então Olha, não teve nenhuma etiqueta de taxação, de alfândega, de nada, tá pessoal? Vamos ver aqui como é que o chinês fez aqui essa caixa Vamos ver aqui Esse aqui no meio Não sei Só tem um corte aqui no meio Pessoal, esse aqui é um smartwatch, tá? Lembrando aí que eu vou deixar no link da descrição O link do produto pra vocês estarem importando também, tá pessoal? Pessoal que não sabe como importar Eu deixei o link, tem vários vídeos aí no canal Mostrando como é que você compra com cartão Como é que você compra com boleto, tá? E aí também tem um link pra você estar ganhando super desconto na sua primeira compra Tá pessoal? Começa aqui também Quem tiver com medo aí, assiste meus vídeos aí Quem tiver querendo entrar nesse ramo de importação aí Já pode fazer um treinamento aí Um treinamento completo que você vai aprender do zero A importar E já tá ganhando essa grana aí extra, tá? Então pessoal, aqui ó Pacotinho aqui ó São um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis smartwatches, tá pessoal? Agora, o que você não sabe é que esse smartwatch aqui é o top agora, tá? É o queridinho das mulheradas aí, ó Das meninas Vamos ver aqui Eu pedi tudo rosa, tá? Tudo rosê Por quê? Porque é o que mais vende aqui Pelo menos você tem que ver aí na sua cidade O que é que mais vende aí, ó Nada mais O que é que mais vende aí na sua cidade Você verifica aí se é o rosê, se é o preto Pelo menos aqui na minha cidade O que eu mais vendo é o rosê E olha um monte de acessório que veio junto, tá pessoal? Ó, veio a capinha, né? Veio aqui o fone de ouvido, tá pessoal? Então você já vai agradar seu cliente aí, ó Com fonezinho de ouvido A película Não tem como não vender, né pessoal? Uns brindes desse aqui, ó Um brinde desse aqui Película e fone de ouvido O que mais? Será que é só isso mesmo? É, ó Fone de ouvido E as películazinhas Deixa eu ver É, só isso mesmo Massa demais, hein pessoal? Massa demais Vamos aqui para os relógios Esse aqui, pessoal Eu já vendi muito o P70 Que já é conhecido aí no mercado Muito bom o relógio A prova d'água Não costuma dar problema O P70 E agora, pessoal Eu importei o P90, tá? Que é esse aqui, ó Vamos ver se é tudo rosa mesmo Tudo rosa Tudo rosa Rapaz, será que vem um preto no meio? Vamos ver aqui Ah não, tá aqui a rosa também Uh, aí pessoal, ó P70 P70 não P90 Esse aqui é o P90 E aí galera Agora vamos falar um pouco dele Fisicamente, né pessoal? Esse aqui Como a gente já fez o unboxing aí É o P90 Esse aqui é o Eu trouxe aqui o P70 Para a gente estar fazendo essa comparação aqui Tá? Aqui fisicamente aqui, ó Pessoal Vocês podem ver já aqui, ó Vou pegar a diferença Vou pegar aqui a diferença Você tá na dúvida de comprar um ou outro Aqui Fisicamente Tamanho aqui É praticamente igual Aqui no fundo mudou, ó Antes era com Um encaixezinho aqui com o imo E agora ele tá bem parecido com o Apple Watch, né? Por indução Tá? Aqui dos lados aí Como ele não tem falante Então ele não tem nenhum furinho, né? Mudou também a pulseira A pulseira dele antes Você ia colocar aqui Puxar o pininho E encaixar, né? Agora ela é estilo do Apple Watch Que é nesse formato aqui, ó Você Pega ela aqui E encaixar Vamos aqui encaixar A pulseira tá bem bacana Bem Não tem diferença nenhuma Aqui, ó Pro Apple Watch Ela funciona da mesma maneira, ó Você vai colocar E você vai Encaixar, né? No furinho aí Que vai dar certo no seu braço Encaixou aqui, ó E você vai enfiar Essa parte para dentro Você vai enfiar para dentro Olha só Esse aqui é meu Apple Watch E é bem parecido, ó Tá? Questão do tamanho aqui Esse meu aqui, ó Olha só meu Apple Watch É de 40 Esse aqui Deve ser um pouquinho maior Né? É o P70 Olha aí, ó Vocês podem ver Que são bem parecidos, né? A pulseira é uma pulseira Bem bacana mesmo Material bacana Aqui atrás também Já dá até para ver aqui, ó Que é bem parecido também, ó Com o Apple Watch, ó Né? Lembra bastante Lembra muito o Apple Watch O carregamento agora é por indução, né pessoal? Vamos aqui pegar o carregador Que é praticamente igual Ao do Apple Watch também Aqui, ó Você vai Ela tem um hino, ó Tem um hino, ó O sensor de batimento Tem um hino Que puxa Para fazer o carregamento Sendo que nessa outra versão aqui É por encaixe, né? A versão mais antiga É por encaixe, ó Você vai aqui, ó E você vem E encaixa aqui, ó Os dois pinhos A diferença que eu vi também O P70 Ele vem com duas pulseiras Já o P90 Só veio com uma Né? Mas nada que Que diferencie muito o produto Aqui Deixa eu ver se eu ligo aqui os dois Aqui na questão do sistema Eu achei muito parecido Muito, 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 muito Muito parecido mesmo, tá? Vou dar um stop aqui Pra mim tá saindo A diferença É que esse aqui, ó Só tem um botãozinho Tudo é nesse botão Esse não Esse já é Ó Já é touch, né? Você já passa Com touch Puxando pra cima e pra baixo Esse aqui não faz nada Só se você apertar no botão Pra passar as coisas, ó Certo? Diferença Pronto Vamos aqui para Ele Aqui, ó No reloginho Você vai ver muitos meninos Legal aqui, ó Nesse relógio Ele tem três opções De layout, né? Três opções Deixa eu subir aqui Você tem essa opção, ó Isso aqui é pra você Configurar O seu O touch, né? Com o seu dedo Pra ele reconhecer Mais facilmente Seu dedo Aí aqui Entrando aqui no menu, ó Vamos começar do zero Aqui tem a opção De corrida, ó Caminhada Corrida Bicicleta É... Não sei Skipem aqui É tipo um Como se fosse O... Funcional, né? Badation Aqui é tênis Esse aqui é basquete O que mais? Futebol Você vai jogar um futebol Você clica aqui, ó Já vai começar a monitorar Os passos As calorias Né? Dá um stop aqui Vamos voltar Então são esses os menus aqui, ó Tem natação também Natação Voltando aqui, ó Dá um stop Voltando Aqui tem o monitoramento Do batimento cardíaco, né? Coração Aqui Oxigenação do sangue Na verdade Esse aqui é Oxigenação do sangue E esse aqui é a pressão E... O que mais? Aí aqui vai ter as mensagens Você vai receber mensagem Do seu celular Vai vir pra cá Se a mensagem for muito grande Você não consegue ler todas Se você É... Receber mensagem pequena Você vai conseguir ler todas Aí aqui tem a previsão do tempo Que também só vai dar Se estiver conectado Aqui, ó É... Pra você Usar a câmera do seu celular Remotamente Você vai posicionar seu celular aí Pra tirar uma foto E pelo relógio Você dispara Pra ele estar tirando a foto O play aqui serve Tanto para o Spotify Como para a música Que tá no seu celular Para o Deezer Você colocou lá no seu celular Pra tocar Você já vai conseguir controlar Tudo por aqui, tá? Tá estando conectado Aí aqui também tem um cronômetrozinho rápido E aqui, ó Pessoal Tem essa opção aqui de configurações Nesse multi aqui Se você ativar ele Como ele não tem som Multi Vai ser... Não vai ficar... Não vai mais vibrar Ele só vai... É... Ficar silencioso Não vai ficar vibrando Certo? Aí aqui tem um brilho, ó Que é bem interessante Aqui o brilho dele, ó Vocês podem ver aí, ó Vou aumentar aqui, ó Fechar no máximo Certo? Muito bacana Tem a opção de reset E a opção de desligar Então, resumindo Essas são as funções Deste relógio Tá, pessoal? É... Aqui, ó Também a gente pode estar aqui, ó Vendo aqui, ó As faces, ó Que você consegue trocar, ó Sendo que essa última face aqui, ó Aqui, essa face aqui Você pode colocar sua fotinha Você pode... Colocar ela aí Do jeito que você quiser Lá pelo seu celular Pelo aplicativo, tá, pessoal? O aplicativo que você vai usar É o da Fit, tá? É o da Fit É o mesmo que usava na versão anterior É um aplicativo bem bacana, tá, pessoal? Você vai conseguir monitorar seu sono Você clica... Aqui, ó Voltando para o principal E você passando para o lado Assim, você vai ter aqui um resumo Das suas atividades, ó Aqui, ó Steps Que é os passos, né? Calorias Aqui, ó Monitoramento do seu sono São essas três aqui Lá no... 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 No app do celular Vai estar bem mais interessante Do que aqui Certo, pessoal? Ó Lá vai estar bem resumido Então É isso aí É isso aí Uma explicação básica Para quem está com dúvida Entre um e outro A diferença de valores Modificou um pouco Mas a qualidade As funções São praticamente as mesmas, tá, pessoal? As mesmas Só mudou essa questão da pulseira Que agora ela é estilo Bem parecida com o do Apple Watch Que você pode trocar, né? Comprar outros modelos Não é mais assim De encaixezinho É... A tela também agora Antes era só com botão E agora ela é touch Não é todinho a tela Funciona na tela toda É... Ele aqui, pessoal Eu estava vendo aqui, ó Ele é... IP68 Ó Bem aqui tem mostrando, ó Tá? É... Que a... A proteção dele é bem mais Bem mais resistente Do que o outro lá Tá certo? Não chega a ser A prova d'água Para mergulho Mas tomar um banho Lavar as mãos Aí Coisas do dia a dia Você vai fazer Tranquilo Então, pessoal É... Posso te abraçar a todos Espero aí ter tirado Alguma dúvida Se ainda tiver dúvida Sobre o produto Fala comigo aí Que eu vou respondendo Para vocês Lembrando que eu vou deixar O link aqui, ó Para você estar importando Eles aqui No AliExpress Tá bom?